Todo macaco que vive na América do Sul é descendente de macacos africanos. Nós sabemos disso porque analisamos o seu DNA. Mas, isso é óbvio, eu sei. A América do Sul e a África não estão nada perto uma da outra. E mesmo na época em que esses macacos vieram pra cá pela primeira vez, os continentes já estavam bem distantes. Então, como os macacos vieram da África pra cá? Por incrível que pareça, a maioria dos cientistas acredita que eles vieram de jangada. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Quando eu digo que os macacos vieram de jangada, eu não tô falando que eles construíram algum tipo de embarcação. O que eu quero dizer é que eles subiram num amontoado de madeira, detritos e trepadeiras, ou até mesmo num pedaço de pântano que se separou do continente e flutuou pra longe. Mas, mesmo assim, a hipótese do rafting é, à primeira vista, ridícula. Pense em todas as coisas que precisam dar certo para que essa jornada não seja uma furada. Primeiro, um tapete de vegetação, que por alguma razão tinha um bando de macacos em cima, teria que se romper e flutuar para o mar. Talvez como resultado de uma tempestade que ocorre uma vez a cada milênio. Em segundo lugar, esse tapete teria que permanecer surfando nas ondas durante semanas, sem se quebrar. Terceiro, os macacos precisariam de comida e água suficientes para sobreviver à viagem. Quarto, o tapete, ou jangada, teria que atracar em um lugar onde os macacos pudessem realmente viver. E quinto, um bom número de macacos, da idade e do sexo certos, teriam que ter sobrevivido para criar novos macacos com sucesso. A probabilidade de qualquer uma dessas coisas acontecer já é incrivelmente pequena. Agora imagina a probabilidade de todas elas acontecerem. O problema é que não existem outras explicações que possam funcionar. Nós sabemos, através do estudo das placas tectônicas, que mesmo há 30 milhões de anos, quando provavelmente os macacos chegaram, não existiam pontes terrestres ligando os continentes da África e da América do Sul. Então, eles não podem ter vindo andando. Nós sabemos, através do estudo de fósseis, que esses primatas ancestrais não eram grandes nadadores, por isso, não poderiam ter chegado abraçadas. Se eles não vieram a pé, a nado, muito menos voando. Até porque não estamos no mundo do mágico de Oz. Então, a única maneira que eles já estariam, seria chegar flutuando. E hoje em dia, nós sabemos algumas coisas que tornam uma viagem de arrafting no passado uma ideia não tão louca assim. Naquela época, as poderosas correntes equatoriais de leste a oeste eram ainda mais fortes do que são hoje. Então, quando uma jangada saísse da África, ela seguiria basicamente em linha reta para o oeste, e talvez chegasse à América do Sul dentro de apenas algumas semanas. O que significa que os macacos talvez não precisariam de tanta sorte assim na sua rota. Além disso, sabemos que lá atrás, assim como agora, havia épocas do ano em que o Atlântico tinha bem poucas ondas, o que ajudaria a manter a jangada inteira. E por fim, sabemos que naquela época chovia basicamente todos os dias nas latitudes tropicais, o que era uma boa para manter um abastecimento de água e comida. Mas talvez o mais importante seja que, diante de inúmeras tentativas, eventos extremamente improváveis podem acontecer. Digamos que uma tempestade forte o suficiente para enviar ao mar um tapete de vegetação carregado de macacos só aconteça uma vez a cada 2 mil anos. Ao longo de alguns milhões de anos, haveria milhares de oportunidades para essas viagens começarem, e apenas uma delas precisaria ser bem sucedida para que os macacos do velho mundo se tornassem macacos do novo mundo. É por isso que cientistas têm quase certeza de que esse tipo de jornada do herói também levou os ancestrais dos Leymones por 640 quilômetros da África Continental até Madagascar. Também trouxe répteis e ratos por 900 quilômetros da costa sul-americana até as Ilhas Galápagos. E em 1995, cientistas documentaram a viagem de uma jangada natural que trouxe 15 guanas verdes por mais de 160 quilômetros, através do Caribe, até a Ilha de Anguila pela primeira vez. Pois é, pelo visto o nosso mundo é um tabuleiro bem grande, com um tempo de rodada longo o suficiente para que dados que consideramos tão improváveis a ponto de serem impossíveis, rolem muitas e muitas vezes. Uma coisa que não precisa ser improvável e nem impossível é você enviar um valeu demais pra gente. Se você gostou desse vídeo, ou de qualquer um do nosso vasto repertório científico, você pode nos apoiar rapidinho e sem compromisso apenas clicando no botão valeu aqui embaixo do vídeo. É como uma gorjeta, um pagamento único de um ou dois reais, que diz continue com um bom trabalho, ou toma aqui um cafezinho por minha conta. Alguns reais podem não parecer grandes coisas, mas pode ter certeza que cada centavo faz a diferença pra gente investir mais tempo e energia fazendo vídeos fascinantes sobre ciência e menos minutos tentando descobrir como vender joguinhos de celular, ou cadeira de massagem, ou qualquer outra coisa. No fim, a gente só quer ser um bando de nerd fazendo vídeos legais pra vocês. Então clica aí e mostra que você quer isso também. Valeu e fui!